Conhecer a própria personalidade é fundamental para construir uma boa imagem profissional. E esta figura geométrica, utilizada desde a antiguidade clássica, pode ajudar. Cada pessoa tem um estilo. E muitas vezes você fica tentando copiar um estilo que não é seu. Aí que entra o Enneagrama. Quando você tem uma ferramenta que ajuda você no autoconhecimento, você vai poder explorar o seu lado positivo e tentar trabalhar o seu lado mais vulnerável. No Enneagrama, cada uma das nove pontas representa um tipo de personalidade. O perfeccionista, o prestativo, o bem-sucedido, o romântico, o observador, o questionador, o sonhador, o protetor e o mediador. Para entender melhor, os perfeccionistas são práticos e determinados. E por causa do seu alto nível de exigência, podem ser os X, teimosos e irritadiços. Para saber qual é o seu tipo, é preciso fazer um teste. As professoras Cecília e Renata vão ministrar uma palestra gratuita sobre imagem pessoal e uso do Enneagrama. Renata acredita que tão importante quanto conhecer o seu tipo, é conhecer o tipo do outro. Cada um tem o seu óculos, né? Então você vê o mundo de uma forma que não é exatamente igual à forma que outra pessoa vê. Porque às vezes você passa uma determinada imagem e não percebe que você passa essa imagem. E dentro do Enneagrama, existe algum tipo ruim? Todos os tipos eles têm coisas que são boas, pontos positivos, e coisas que vão te trazer algum tipo de dificuldade que seria bom você tentar melhorar e se desenvolver. Você começa a trabalhar e aí a mudança é ótima, porque você abre um novo horizonte, quer dizer, você pega algo que era desfavorável e trabalha para aquilo te favorecer.